Olá, pessoal, aqui é o professor Washington Soares e nós vamos para o nosso terceiro vídeo sobre a história da Grécia Antiga. Bom, vimos anteriormente o exemplo da cidade de Esparta, uma cidade tipicamente militar, uma organização extremamente rígida. Nós vemos agora como contraponto a cidade de Atenas, uma cidade cuja política, cuja produção cultural foi bastante destacada, acabando por se tornar, digamos assim, um modelo clássico da civilização grega. Tá bom? Atenas, pessoal, está localizada na região da Ática. Tá bom? E é uma região muito boa para a prática de comércio. Então, a Grécia em si já é uma região muito bem localizada, mas dentro da Grécia, Atenas está ainda melhor localizada. Então, isso faz com que Atenas seja um grandíssimo entreposto e comercial. Então, o comércio marítimo vai ser uma das grandes atividades econômicas de Atenas. E tem também, na região da Ática, a produção agrícola, mas, lembrando, o comércio marítimo é a grande atividade econômica da cidade. Atenas também evolui daquele modelo do Gênus para a frátria, para a tribo, para a cidade-estábia. Só que a gente vai ver que, pelo fato da cidade ter se tornado um grande entreposto comercial, também acabou atraindo muitas pessoas não-atenientes, pessoas que foram para lá por conta do seu destaque dentro do mundo grego. A gente pode citar vários filósofos, entre eles o Aristóteles. Aristóteles não era ateniense, mas foi para Atenas estudar na Academia do Platão. Bom, a gente vai ver que a sociedade ateniense está basicamente dividida entre os eupátridas, que é uma elite fundiária descendente daqueles gênus que vieram lá para trás, foram os sujeitos que basicamente fundaram a cidade, e que, por conta disso, acabaram se apropriando das melhores terras para a produção agrícola. E, durante muito tempo, esses sujeitos mantiveram o seu poder por conta da atividade agrícola ser a principal atividade econômica de Atenas. Só que a gente vai ver que a situação muda mais um pouquinho para frente. Há os chamados demiúrgos, que são os comerciantes. Esses sujeitos, muitos deles estrangeiros, não a totalidade, mas muitos estrangeiros. E, entre esses demiúrgos, pessoal, a gente vai ver que esses sujeitos começam, com o passar do tempo, a deter um poder econômico significativo, porém, não detêm o poder político. Isso vai ser um dos motivos de agitação mais adiante para a história de Atenas. Nós temos os georgóis, que são os pequenos agricultores. Muitos deles acabaram escravizados pelos eupátridas, porque estavam devendo, inicialmente, a escravidão de um ateniense pelo outro era permitida, depois isso vai ser proibido. Mas esses pequenos agricultores, em geral, as suas propriedades, quando muito, passam um pouco do limite da subsistência. Então, não é nada muito significativo. Em geral, pegam terras não tão férteis assim. Temos os chamados tetas, que são os trabalhadores livres, e artesãos, capinteiros, enfim, toda uma miríade de trabalhadores que vivem na cidade, mas que estão ali naquela classe de homens livres, porém, mais para baixo. Então, os chamados metérculos, que são os estrangeiros, esses têm zero de poder político em Atenas, mesmo os comerciantes, mesmo os mais ricos entre eles. Eles continuam sendo estrangeiros. Por último, a gente vê os escravos. Inicialmente, são escravos atenienses. Depois, a gente vai ver que a escravidão de outros povos acabou se tornando bastante efetiva na realidade ateniense, a ponto de a gente poder dizer que uma parte significativa dos trabalhos em Atenas era desempenhado por escravos. E como é que se desenvolve a história da política ateniense? Para muita gente, Atenas é lembrada como o berço da democracia. E é sempre muito importante a gente lembrar o seguinte, pessoal, que essa mesma democracia tem uma trajetória histórica. Ela não nasce da noite para o dia. E nem é uma democracia tão parecida assim com a nossa. A gente vê que tem algumas particularidades. Inicialmente, num período muito recuado e com pouquíssima notícia, a gente sabe que Atenas era governada por um rei, um basileu. A gente só sabe notícias dele. E, ao que tudo indica, ele teria sofrido um golpe de Estado e esses eupátridas teriam se imposto e transformando a realidade de monarquia para uma aristocracia ou uma oligarquia. Mas, nos dois casos, é um governo de um grupo muito pequeno de pessoas. A gente vai ver que esses sujeitos se perpetuam no poder e quem detém o poder detém a possibilidade de criar as regras. O problema é que essas leis não são leis escritas em Atenas. Se não é uma lei escrita, onde ela fica, abre aspas, depositada? Nesses mesmos eupátridas. Então, digamos que eu seja um eupátrida e eu tenha um problema a resolver com um teta, um trabalhador livre. O juiz é um eupátrida. A gente vai ver que é quase certo de eu dar, desse sujeito, me dar um ganho de causa. Ele dar um ganho de causa para um eupátrida. Porque, afinal de contas, eles pertencem à mesma classe. Eles dominam a política porque, abre aspas, eles detêm o conhecimento das leis. O jogo começa a virar quando surge a figura do Drácon. O Drácon vai ser um cara que vai organizar as leis escritas em Atenas. E aí a coisa começa a mudar. Porque, ainda que as leis continuassem favoráveis aos eupátridas, elas eram escritas, então elas não poderiam ser mais manipuladas. Então, a partir do momento que a lei escrita se impõe, ela se torna um modelo a ser seguido. A lei é essa daqui. O ganho é esse daqui. Os juízes não têm mais como fazer uma manobra, como inventar um desvio para poder dar ganho de causa para os eupátridas. As coisas e as causas têm que ser julgadas pela letra da lei. Tá bom? Essa lei continua violenta? Sim, não é à toa que ela ganhou uma pedido de lei draconiana. A draconiana é muito forte, vigorosa, violenta. Um pouco mais para trás vem Solon, um outro legislador, que estabelece o fim da escravidão de dívidas, por dívidas. Ou seja, ainda que eu fosse um trabalhador que devesse muito para outra pessoa, eu não poderia ser escravizado. A escravidão por dívida acabou. Só há escravidão por guerra. E essa é a escravidão de outros povos que não os atenienses. Então, se eu, por acaso, estou devendo muito para o meu pátria, eu posso até perder minha terra, posso perder os meus bens, mas escravizado eu não vou mais. Então, isso representa um passo adiante no que diz respeito à igualdade entre atenienses. Ainda que não seja perfeita, tá bom? Não sejamos ingênuos, mas é um passo adiante. Solon também vai impor o seu modelo de participação política. Mais especificamente, a participação política agora não é somente dos eupátricas. Lembra que eu falei dos comerciantes, dos demiurnos desse momento? Atenas já é uma grande cidade econômica. Então, esses sujeitos passam a fazer pressão, os demiurnos, os comerciantes, para participar do jogo político, das decisões políticas. Lembrando que, ao contrário dos orientais, os atenienses, eles não utilizavam a religião como base de justificação, justificativa do poder político. Eles faziam o poder político voltado a questões mais humanas, digamos assim. Então, essa participação censitária abre espaço para a participação dos comerciantes. Então, um grupo que era fechado de participação política, ele começa a se abrir. Bom, se abrindo para um, a gente vai ver que os mais abaixo dos comerciantes passam a fazer pressão de baixo para cima. O período da tirania, os tiranos são os ditadores da época, com o pisistrato, a gente vai ver que esse sujeito começa cada vez mais a preparar o terreno para a democracia. Uma reforma aqui, outra reforma colate, um grupo aqui e assim por diante. Até que a tirania de Clístenes vai fazer com que Atenas alcance o modelo de democracia clássica, tal qual a gente entende. Não é à toa que ele foi apelidado como pai da democracia. Agora, a partir de Clístenes, para você participar do jogo político, você não precisa ter um critério econômico, um critério de renda. Você precisa fazer parte de um demos, ou seja, de um grupo. Eles dividiram a sociedade em demos, A, B, C, D, F, G, H. E seja pobre, seja rico, não importa. Você faz parte do demos A, outro B, outro C. E aí você pode participar das decisões no que diz respeito aos destinos de Atenas. Só que a gente vai ver que essa mesma democracia é muito restritiva se comparar na democracia atual. Você teria que ser um homem livre, maior de 21 anos, nascido em Atenas e filho de pai e mãe ateniense. Se o seu pai fosse estrangeiro e sua mãe ateniense, ou vice-versa, você não participava. Você não era considerado um ateniense. Então, a partir desse momento, pessoal, levando-se em consideração que o auge da cidade de Atenas tenha tido algo em torno de 40 mil habitantes, desses 40 mil, arredondando para cima, só 10% poderiam participar, ou seja, 4 mil. E, na prática, a gente sabe que muitos desses sujeitos não faziam o jogo político, porque muitos deles estavam literalmente preocupados em sobreviver. Então, a gente vai ver que é só mais lá na frente, quando o cargo público passa a ser remunerado, que aí a gente vai ver, por Péricles, para ser mais exato, que as camadas mais baixas passam a participar com um pouco mais de frequência do jogo político, já que eles ganharão para decidir a política. Mas a política ateniense é a política direta, ela é muito interessante. Então, se você tem os pré-requisitos para ser um cidadão, você entra lá, propõe a tua lei, debate, ganha ou não ganha, enfim. A gente vai ver que esse é um modelo que é inovador para a época. Vai servir de modelo para a gente. Claro que a gente hoje tem o nosso ideal de democracia, ele se estende a mais pessoas, mas a gente vê que essa democracia ateniense acabou chamando muita atenção dos historiadores, no geral, por se tornar um modelo bastante sofisticado para a época. Bom, por fim, a gente vê aqui... Obrigado. Obrigado. Obrigado.